Música Multishow vai contar uma piada de 3 horas e meia Maratona Saturday Night Live 20 anos de besteirol em 7 programas seguidos Com as participações especiais de Madonna Robin Williams, Sharon Stone, Pearl Jam e muito, muito mais Maratona Saturday Night Live Largada neste sábado a partir das 9 da noite Só no Multishow